Agora sim, tudo pronto? Todas alinhadas? Atenção, foi dada a partida pelo Tater South Irish, One Thousand Guineas Stakes, 2022, Grupo 1 e Paul de Curra, Agartha, toma a primeira colocação para Twiz Day, correndo em segundo, Agartha e Twiz Day, mais pelo centro, depois Vila Nova Queen, a cara branca lá para fora, em terceiro, Stargirl Amal, corre em quarto, Concert Hall, em quinto, Ristorinha, em sexto, mais em licença, em sétimo, Panamá Red, por dentro, em oitavo, Purple Pay, pelo centro de Nuno, Romulus Songs, correndo em dez, décimo primeiro, Corre Freedom, Novos Pich, décimo segundo, Lula Bi, décimo terceiro, Lady of English Free, décimo, Corre Hermann Estrela, décimo, quarta colocação na ponta, Agartha, cabeça e pescoço, Twiz Day, correndo em segundo, Vila Nova Queen, terceiro, Concert Hall, em quinto, Stargirl Amal, corre em sexto, mais em decente, por dentro, em sétimo, Romulus Songs, correndo em oitavo, Purple Pay, pelo centro, depois vai Lady of English Free, Panamá, Red, Freedom, Novos Pich, Hermann Estrela, Lula Bi, corre na última colocação, ao contornar, é a curva chegada, contorna, curva chegada, e entra pela reta final, na ponta, Agartha, avança, Twiz Day, Twiz Day, vai tomando a ponta, Agartha, correndo em segundo, de Carla Branca, aparece, e a Vila Nova Queen, tomando a segunda, Agartha, Agartha, voltou por dentro, vai voltando, Agartha, Twiz Day e Agartha, vão brigando pela primeira colocação, vem voando, Barge, Concert Hall, e Romulus Songs, Romulus Songs, avança para fora, avança para fora, Concert Hall, mais pelo centro, Concert Hall, Twiz Day, a Romulus Songs, vai passando, de passagem, vai tirando, vão correndo, Romulus Songs, Concert Hall, Twiz Day e Agartha, brigam pela segunda colocação, na ponta, Romulus Songs, tem três e quatro, não pernais, Twiz Day, correndo em segundo, Agartha, em terceiro, Concert Hall, em quarto, em quinto, a correr, Pupupê, cruzam o disco, Romulus Songs, Twiz Day, concert Hall, Stargirl, Amar, Agartha, Pupupê, History, Vila Nova Queen, Lady of Inishofri, Panamaret, Miss Innocent, Freedom of Speech, alemães dele, Lulabi, Eduardo Romulus Songs, tem uma caixa de três anos, filho do Franco, na joalier, português, é sempre a verdade, é uma grande restura fora.